Muito bom dia, gurizada! Vamos nessa! Hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro, 9h37 da manhã. Então, pra quem tem Thomas Flick sabe que vai ter uma entrada chegando no 127.315, tem uma entrada de venda, tá? Bom, ok. Dito isso, então, eu já peguei alguma coisinha na abertura, eu já me antecipei e já vendi mais 11 ali, mas vai ter a entrada oficial no 127.315, certo? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada no relatório de performance aqui, pra gente ver como é que tá o hoje, como é que tá as coisas e tudo mais. Já tô ganhando 300 e poucos pilas aqui, vamos aqui no gráfico, já estive perdendo aqui 456 e vamos trabalhar pra buscar o nosso primeiro salário mínimo do dia, tá? Ontem eu fechei com, queria fechar com no mínimo, no mínimo é um salário mínimo, né? Mas eu queria pegar dois ou três, não consegui. Ontem eu peguei 3 mil reais, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos pegar o relatório de performance, então, desde o dia 18 de outubro, que é quando eu comecei a operar com essa estratégia aqui. Vamos pegar aqui, 18 de outubro. E aí vai tá também o dia de ontem aqui, né? Ó, só dá ganhos desde que começou, não teve nenhum dia de perda. Eu vou agora acumular por operações por dia, e aí nós vamos vir aqui em operações e vamos ver o dia de ontem, que ontem foi 11, 11 do 12, vamos ver se eu encontro aqui, ó. 11 do 12, ó. 3 mil, 3, 11 do 12, 3 mil e 33 reais o dia de ontem, tá? Só por causa que eu encerrei o vídeo antes de, antes de terminar, e daí, antes de mostrar o resultado total, e daí o rate já, ai, ele perdeu, ele quebrou. Ó, todos os dias de ganho, desde que eu comecei a operar essa estratégia aqui, tá? Já não tem mais espaço aqui, mas eu corro a barra aqui, ó, e mostro pra vocês, ok? Ah, mas ó lá, tem um dia lá embaixo que é perda, é um dia no dólar, tá? Isso aqui foi no dólar, essa estratégia aqui é só pra índice, só pra mini índice todos os dias de ganho. Tá, muito bem, dito isso, eu quero falar uma outra coisa pra vocês rapidamente, que eu tô esperando essa entrada aqui, que não sei se ela vai dar... Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o gráfico, ó, então o gráfico de patrimônio, o gráfico de eficiência aqui, ele tá bom demais, eu tava achando que tava errado, ele tava carregando, tá bom demais. Ó, tá aqui o de patrimônio, totalmente verdinho. Ah, mas não tá trabalhando o valor lá em cima, é por causa que tá acumulado por operações por dia. Quando eu tiro aqui, ó, começa a se mexer lá em cima, tá? Ó, pode ver, ó. Ok? Bom, tem muita gente me procurando pra fazer a mentoria presencial, tá? Pra esse ano eu não consigo mais fazer a mentoria presencial, que ela custa 10 mil reais por dia, por dia. No primeiro dia 10 mil, no segundo dia mais 5 mil, no terceiro dia mais 5 mil. Então é tu quem decide quantos dias tu quer fazer. Ah, Tô, eu... Ai, é só me espreguiçar aqui, cara. Ai, cara. Ai, cara, não sei se estaria correto essa entrada, ela não tá correta, tá? Eu vou entrar. Ó, eu entrei, tá? Mas ela já não tá mais correta, não daria pra entrar. Mas seria a forma correta de estar entrando, como tá lá na estratégia natalina, no Thomas Flicks, tá? Só pra ficar claro. Ela desconfigurou nesse candle branco aqui, ó, desconfigurou a entrada. Mas eu entrei de qualquer maneira, tá? Tá, ok. Deixa rolar aqui. Temos tempo, temos condição de fazer nosso primeiro salário mínimo com tranquilidade. Mas não entrei corretamente. Então, ó, a mentoria, é... Tu tem que ir no e-mail que tá na descrição desse vídeo aqui. E aí, ali, tu tem que entrar pra uma fila de espera, tá? Se tu quiser fazer ela pro ano que vem. Tem que entrar em fila de espera, por causa que já tem muita gente que não tem... Esse ano não tem mais como. Esse ano já tá acabando, né? Falta 15, 20 dias pra acabar. Pro início do ano já tá tudo lotado. Então, chama no e-mail que eu te coloco numa fila de espera. Chama o quanto antes pra poder pegar uma vaga o mais rápido possível, tá? Fique à vontade. Ah, o cara quer vender mentoria e tal. Cara, olha o valor. É 10 mil reais por dia. O primeiro dia tu paga 10 mil. Ah, Thomas, mas eu quero mais um dia. Mais 5 mil. Não, eu quero 10 dias de mentoria. Tu vai pagar 10 mil no primeiro dia e depois 5 mil pra cada dia dos outros 9. Ou seja, tu pagaria 55 mil. Se tu quisesse 10 mil, só pra entender, tá? Então, não faço questão. Não quer fazer a mentoria. Pra mim, é melhor ainda. E eu ganho meu dinheiro aqui. Eu não tô preocupado. O meu tá garantido. O meu daqui a pouquinho já vai tá aqui meu primeiro salário mínimo. Hoje eu tenho que sair mais cedo. Mas, ao normal, é só mostrar. Aqui, ó. É só vir aqui e olhar no relatório de performance. Que nós vamos ver o quanto eu ganho por dia aqui, ó. Vamos pegar operações. Vamos primeiro acumular por operações por dia. Vamos vir aqui, ó. Pode ver, ó. É 2 ou 3 salários por dia. Eu ganho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Só olhar aí, ó. Todo dia. 2 ou 3 salários por dia. Dificilmente um dia que eu ganho um só salário mínimo, tá? Então, o meu salário está garantido. O que é que eu vou tá preocupado? Daí o hate vem. Ah, o cara é louco. 10 mil reais por dia de mentoria. Meu, faz quem quer. E eu tô com uma fila de espera enorme. Então, quem quiser, tem que correr. E eu não sei nem o mês que nós vamos fazer do ano que vem, tá? Tá. Mas tem um e-mail que eu quero ler pra vocês, enquanto aqui a operação não pega. Que seria... Algumas pessoas já me perguntaram sobre copy trade. Copy trade seria o quê? Seria eu fazer as operações aqui e vocês... Existe uma forma automatizada de fazer esse tipo de situação. Eu faço a operação e vocês vão deixar o sistema de vocês aptos pra seguir tudo que eu faço. Não seria bom? Tudo que eu ganho, vocês vão ganhar a partir de agora. Certo? Errado. Eu não posso fazer copy trade. Eu vou ler o e-mail pra vocês primeiro poderem entender que é uma sugestão de um aluno, de um seguidor. E aí depois a gente retoma aqui, ó. Vamos abrir aqui o e-mail dele. E diz assim, é do seguidor de vago. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Que aí vocês podem ver melhor. Boa tarde, Tom. Estou assistindo seus vídeos. Me divirto muito e aprendendo também. Ainda não tinha encontrado um day trader tão consistente. Afudê. KKKK. Então me vem um desafio pra te propor. Torne seus seguidores milionários em menos de 52 semanas. Pensei em fazer isso com uma conta de copy trade lá na Zero Markets. Por que que ele tá dizendo lá na Zero Markets? Porque seria... A Zero Markets é uma corretora australiana. É a corretora que eu uso pra fazer forex. Ela agora tem B3 também. Então quem quiser operar pelo MetaTrader, tem o link na descrição aqui da Zero Markets. Então ele fala, poderia fazer pela Zero Markets. Obviamente que você recebendo pra isso. Tem como você cobrar assim que as pessoas assinam o copy. Também pode cobrar um percentual dos lucros mensais. A ideia é boa. Copy trade, pra quem não conhece, não sabe. Toda operação que eu fizer vai automatizar que tu vai entrar lá. Tu vai tipo aceitar que tudo que eu faça, tu também vai fazer. Sem que tu tenha que fazer. A tua corretora vai enviar ordem. Se eu mando comprar, tu também vai comprar. Se eu mando vender, tu também vai vender. Então se eu ganho, tu também ganha. E pra isso eu recebo. O trader, ele recebe um percentual dos lucros que tu tem. Que seria ótimo no caso pra ti, né. Digamos, tu tá ganhando. Qual o problema de passar um percentual do que tu tá ganhando, né. E aqui ele fala também que eu posso estar cobrando uma taxa de, por exemplo, 5 dólares por assinante por mês. Mais o percentual dos lucros, por exemplo. Já me ofereceram isso. A própria corretora já me ofereceu. Daí que ele fala. Lá tem vários índices, inclusive o da Bovespa. Sem contar nas outras tantas possibilidades de pares que tem por lá pra operar. É mais barato do que ter que ficar pagando 10% por dia pro Lula, Luli, Luli escroto, né. Acho que eles se referem aos nossos governantes. Tem que pagar na volta, né. Mas acho que fica menos do que jogar fora 10% todos os dias da operação. Ele tá falando de impostos aqui. Você não vai fazer nada de proibido. Já que o dinheiro não vai ficar na sua conta. O sistema só vai fazer automaticamente o que você fizer na sua própria conta. Bom, aí você me pergunta. Mas então, por que você mesmo não faz isso, Divago? Simplesmente porque não tem condições físicas de fazer. Já que não enxergo. Posso provar, se você quiser. Não escrevo isso para me vitimizar. Nem nada. Só para responder a um questionamento que eu acredito que vá surgir. Estava fazendo as contas e acredito que tornar pessoas milionárias em 52 semanas ou menos seja possível sabendo operar direito. Eu acredito que você seja capaz disso e você curte desafios pra caralho. Então resolvi te escrever. Então bora jogar pro universo e seja o que Deus quiser. Abraço, Divago. Bom, primeiro, muito obrigado, Divago, pelo e-mail aqui. Tu tá correto de tudo que tu colocou aqui, exceto alguns pequenos detalhes que eu vou explicar pra vocês agora. Bom, dá pra fazer o coptrade? Sim. Dá pra ganhar muito dinheiro no meu caso. Por quê? Porque eu faço a minha operação e ela é copiada por todo mundo que quiser. Então tu imagina, eu tenho quase 400 mil seguidores. Se apenas 1%, vamos abrir uma calculadora aqui e vamos fazer contas. Se 1% de 400 mil seguidores, isso aí dá 40 mil, dá 10, dá 4 mil. 4 mil seguidores vezes que eles pagassem 5 dólares por mês de taxa, eu já receberia 20 mil dólares. Vezes 5 reais que tá o dólar, eu já receberia 100 mil só pelos meus seguidores que pagam a taxa de 5 dólares. Se cada um ganhasse o que eu ganho por dia, em torno de 2 mil reais e me pagassem 10% disso, 200 reais seriam mais 4 mil pessoas, 200 reais por dia, vezes 22 dias. Então 200 vezes 22 dias dá 4.400 por pessoa, mais 4,520, 20 reais da taxa. Seriam 4.420 vezes 4 mil pessoas, colocando só 1% dos meus seguidores. Eu receberia, quanto é que é? 17 milhões de reais? Será que é isso? Será que daria tanto assim? É, 17 milhões de reais por mês fazendo coptrade. 17 milhões de reais fazendo coptrade. Não estaria bom pra mim? Estaria excelente, né? Mas eu, antes do dinheiro, venha a paz. E eu vou explicar pra vocês. Se eu fizer coptrade, várias pessoas vão me denunciar pra CVM. Daí eu já sei que vai vir toda aquela laia-laia. Não, Thomas, mas não. A corretora é australiana. Tu não deve satisfação pra corretora australiana, pois a CVM só controla o Brasil. Não é assim. Eu sou brasileiro, opero por uma corretora brasileira. Ah, mas tu vai estar operando por uma corretora estrangeira. Tem sentido. Mas eu posso vir a me incomodar. E o que é melhor? Incomodação ou 17 milhões? Hoje, pra mim, é muito melhor a paz. Eu, ah, mas os 17 milhões é um bom dinheiro. Mas, cara, eu já tenho tudo que eu preciso pra viver bem. Eu ganho bem hoje no mercado financeiro, nos meus negócios. Não vivo só de mercado financeiro. E eu tenho o suficiente pra viver extremamente bem. E tenho o que melhor eu acho que o mundo pode oferecer. Ar nos meus pulmão, Galo. Ar nos meus pulmão e paz. Eu durmo bem. Se eu pegar esses 17 milhões de reais por mês, colocar no meu bolso, eu vou entrar numa guerra. Que aí o que vai acontecer? Um monte de hate vai lá me denunciar pra CVM, me dizer que eu tô fazendo coptrade. Aí a CVM vai vir pra mim. Ah, o negócio é o seguinte. Tu é analista? Que nem eles já vieram em 2020. Tu é analista? Não, eu não sou. Tu tem CNPI, CNPJ, CNPP, sei lá o qual é. Tu tem? Não, não tem. Ah, então tu não pode estar dando call. Ah, mas eu não tô dando call. Estão só me seguindo pelo coptrade. Ah, desde eu achar lá o artigo 1549, que não pode. Eu não sou analista. Eu não tenho um banco de investimento. Entendeu? O dinheiro é bom. O dinheiro é tentador. Mas eu não me agrado. Então, ah, Thomas, mas eu queria... Poxa, eu queria tanto aprender a operar. Vai lá, compra o Thomas Flicks. No Thomas Flicks tu vai aprender tudo o que eu sei. Tudo o que eu faço aqui tá dentro do Thomas Flicks. Então vai lá e compra o Thomas Flicks. Eu não vou ganhar 17 milhões vendendo curso, né? No caso, por mês, como seria o coptrade. Mas eu não me incomodo. Então eu prefiro te vender um curso, porque um curso é legalizado. Minha empresa... Eu tenho CNPJ, então eu pago imposto. Então é tudo direitinho. Então vender curso, eu não me incomodo. Mas o coptrade, eu talvez vá me incomodar. Ah, mas aí tu consulta o advogado. O advogado vai fazer por ti ali e tal. Eu não quero consultar advogado. Eu não quero me incomodar. Eu quero viver a minha vida na santa paz do Senhor, tá? Então, por enquanto, eu agradeço o nosso colaborador, nosso seguidor, que deu a excelente ideia. Mas, claro que existe ali dentro dessa ideia. Ele tá querendo ajudar pessoas, né? Tanto eu me beneficio ganhando mais. Mas também ele tá querendo ajudar outras pessoas que possam... Ele cita ali. Em 52 semanas, poderemos tornar seguidores milionários. Mas vocês têm que entender uma coisa que eu falo desde o primeiro vídeo, praticamente. Que não é no primeiro vídeo, mas eu venho falando aqui. Vocês têm que fazer por vocês, porra. Vocês não podem ficar lá, cucu, na rede, tomando água de coco, esperando que o Thomas vá fazer as operações pra vocês aqui e vocês ficarem ricos. Por que que eu não... Eu não acho isso legal. Porque o Thomas amanhã infarta, morre, a carreta passa por cima dele. E aí vocês não aprenderam porra nenhuma nessa vida. E aí vocês não aprenderam a operar. Vocês não aprenderam a ganhar dinheiro no mundo real. Vocês aprenderam a ficar nas costas de alguém de certa forma. Ah, mas eu tô pagando pra isso. Ótimo. Mas não seria melhor tu aprender o que eu sei? Então, pra te aprender, vá e acesse Thomas Flix. Essa estratégia que eu tô aqui, que é a estratégia natalina, ela se encontra dentro do Thomas Flix. Tá lá, liberado, no módulo 32. Se eu não me engano, tá? Ele foi atualizado, alguma coisa de material lá saiu. Ele vai sendo atualizado. Eu vou mudando a plataforma. Continua mais 100 horas de conteúdo. Tem conteúdo pra caralho lá pra vocês. Pra vocês estudar por dias e dias. E aí vocês vão aprender tudo que eu sei. Vão botar o dinheirinho no bolso de vocês aqui. Pronto e deu. Não precisa de ninguém. Vocês vão ter autonomia pra pegar a porra do notebook, pra ir pra puta que pariu, pra ir lá pras ilhas canários, ilhas não sei o que, maldivas, abrir o notebook de vocês e ganhar dinheiro de lá. Vocês precisam aprender isso, a ter liberdade financeira geográfica. Certo? Mas não ficar dependente do Thomas, dependente do fulaninho trader. Não! Sejam autônomos, independentes. Ok? Então, agradeço pela ideia, mas tem um filme, tá na Netflix, tá? Que o nome dele, é o nome dele, não, é o documentário da ascensão e a queda de Eike Batista. Pra quem não, não, não. Cheguei a me arrepiar. Me arrepiei. Me arrepiei. Ui! Ui, que gostoso! Ai, ai, ai! Ui, que gostoso! Arrepio! Eike Batista, pra mim, foi um ídolo. Pra mim, um cara... Eu conheci o mercado financeiro quando o Eike Batista mandava e desmandava, colocava colheira de ouro no pescoço da mulher dele. Lá, igual cachorro, assim. Aí a mulher dele deu o rabo lá pra um bombeiro, sei lá, deu uma putaria do caralho lá. Aí a mulher foi embora. Depois, uns anos depois, ele quebrou. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo. E, logicamente, do Brasil. Abriu várias empresas. As empresas não deram certo, mas o cara tem a mente do caralho, velho. Então, eu peguei essa ascensão toda do Eike Batista desde dois mil e pouco. O cara era um fenômeno. E depois ele veio a quebrar e, cara, foi preso na Operação Lava Jato. Eu acho que ele tava... Não sei se tava envolvido na Lava Jato, mas naquela época ali, ele acabou sendo preso também. Tá, Thomas, mas o cara é teu ídolo sendo corrupto e tal? Não, cara. Ele é meio ídolo por ser fodástico, por ser picadura, pica-aço, por pensar grande, por querer as bilhas, não por ser um medíocre, um bosta, um merda, que se eu ganhasse duzentos reais por dia, pra mim tá bom, bom, caralho. Tem um outro influenciador aí, que o sonho dele é ganhar cem reais por dia, cinquenta reais por dia, e isso dá mil reais por mês, mil reais por mês, tá bom, porque não sei o que, que bom, que bom, cara. Como é que tu vai sustentar uma família, como é que tu vai dar uma condição de vida, pra uma família, cara, olha aqui, vai dar entrada agora, na estratégia natalina, tá? Então, eu, olha que eu já tô, já tô bem avançado, próximo do meu salário mínimo, e eu preciso sair mais cedo hoje. Como que com mil reais, tu vai dar uma vida, de conforto pra uma família, ou até mesmo, se o cara é solteiro, pra ele próprio, se ele tiver um peixe no aquário, o peixe vai morrer de fome, com mil reais, nem um morador de rua, vive com mil reais, ninguém vive com mil reais, e aí o cara, quer viver com mil reais, com cem pila por dia. Vou vender aqui mais, ah, vou vender pouquinho, vou vender dez aqui, que deu a, deu a entrada, tá? Vendi mais dez ali, mas, o preço subindo, daí eu faço um preço médio, vendo mais, tá? Porque como escorregou um pouquinho aqui pra baixo, eu tô vendendo num ponto um pouco, enfadigado, um pouco mais defasado, que eu não gosto muito. Agora, se o preço subir aqui, tudo isso tá no Thomas Flicks, tudo isso aqui tá lá no Thomas Flicks, tá? Então, o preço subiu aqui, cara, olhei aqui, mostrou percentual, pensei, caralho, tô no gráfico errado, tô no gráfico de dólar, pá, tô chupando bala, não, tá tudo certinho. Então, tudo isso tá no Thomas Flicks, tá? Pensa grande, pensar grande, pensar pequeno, vai te dar o mesmo trabalho, pensa grande, pensa as bilhas, não pensa, ah, eu vou vir aqui pra ganhar cem reais por dia, que cem reais por dia, vai trabalhar pra alguém, que o cara vai te dar de pica na tua cara todos os dias, e tu ganha cem pila com ele por dia lá, e ainda tá garantido pelas leis trabalhistas, meus direitos, ah, aí eu trabalho só até as cinco, seis da tarde, feriado, aí eu ganho, ganho até na hora de cagar, pensamento de gente medíocre, pensamento de gente que nunca vai ter nada, eu sempre odiei, cara, eu sempre odiei esse pensamento do funcionário, eu trabalhava com outras pessoas quando era mais jovem, e eu odiava a forma que eles pensavam, eu sempre pensava como patrão, ficava com raiva deles, eu teve uma empresa que eu trabalhei, que chegaram a me ligar, a uma da manhã uma vez pra me ameaçar, porque ninguém gostava de mim, ninguém gostava de mim, e saiba que se ninguém gostar de ti, tu tá no caminho certo, se todo mundo gosta de ti, é porque tu é um otário, tu faz tudo pra todo mundo quando eles querem, a hora que tu disser não, aquele ali já não fala, mas contigo, aquele teu amigo do caralho, o foda, o pica, o ai, o meu mino, e tal, aquele cara, a hora que tu disser não pra ele, ele não vai mais ser teu amigo, vai te mandar pra puta que te pariu, não te atende mais, e tal, é assim que funciona, é assim que é a lei da vida, mas eu era insuportável, deixa eu só, deixa eu anotar aqui ó, o título do vídeo, senão eu não esqueço, eu sou velho, ninguém gostava de mim, aí fica dramático, e, fica dramático, e dá mais visualizações, e eu ganho mais dinheiro, tá, que tu tem que ser um artista, velho, vamos voltar, ninguém gostava de mim, naquela empresa, e eu cagava pra eles, eu cagava, eu me fudia, sempre me fudia, todos aqueles caras, eram, devia ter uma, naquela empresa que eu trabalhei, que me ameaçaram, devia ter três ou quatro mulheres, e, em torno de, dez, doze homens, eu te asseguro, te asseguro, quero perder os dois braços, se algum deles está bem na vida, igual com o que eu estou hoje, nenhum, tá, era tudo, ali, 95%, era tudo, maconheiro, cheirador de cocaína, quem não fumava maconha, cheirava cocaína, quem não cheirava cocaína, fumava maconha, ou usava os dois, quase ninguém prestava, 95% ali, não prestavam, e terminaram tudo fudido, tudo foram demitidos, tudo foram se fudendo, tudo uns fudidos do caralho, e um dia, um deles, me ligou e me ameaçou, me ameaçou, ali, estou pensando até em mudar o título do vídeo, cara, fui ameaçado, aí os hate vem tudo correndo, tá, se fudeu, e aí, cara, eles vão ver que, no final, o bem sempre vence, e aí, mano, todos foram demitidos, na empresa, no final, ficou só eu, no final, todo mundo foi demitido, eu fiquei mais um tempo, lá, nessa empresa, e o, enfim, a história é muito longa, não quero entrar nesse detalhe, então, eu sempre tive do lado do patrão, não era puxa saco de patrão, nem me envolvia com patrão, mas o meu pensamento, sempre foi diferente, não estou gostando, não estou me agradando, não estou me agradando, não estou me agradando, mas enfim, vamos lá, seguimos aqui, estou achando que pode dar uma subidinha, nesse preço, mas vamos aguardar, então, eu sempre tive pensamento de empreendedor, pensamento de pessoas que querem vencer, não pensamento medíocre, de que nem uma vez, eu entrei na companhia Zafra de supermercados, no primeiro dia, no primeiro, não vou me esquecer isso, nunca mais, quando eu cheguei, no primeiro dia de trabalho, eu cheguei na prensa, onde tu levava as caixas de papelão, e o sabão estava lá, o sabão era o cara que trabalhava no corredor, da limpeza, então a gente chamava ele de sabão, e aí o sabão está largando as caixas de papelão na prensa, e disse assim, bem assim para mim, hoje faltam 5 meses e 29 dias, para eu sair da empresa, para eu pegar meu seguro desemprego, e dei uma risadinha assim, filha da puta, eles contavam os dias, que era na minha época, não sei como é que é hoje, os 6 meses, para forçarem suas demissões, para poder pegar o seguro desemprego, então toda vez que eu cruzava com ele, na prensa ele falava, hoje faltam 3 meses e 17 dias, para eu pegar meu seguro desemprego, entende velho, tu acha que o sabão era um cara maravilhoso, magnífico cara, eu trabalhei com muita gente fodástica, só não compactuava, com a maneira que eles pensavam, em relação ao dinheiro, e aos seus patrões, porque são seus patrões, que abrem empresas, e botam seu cu na reta, para poder colocar, indiretamente, o pão, a comida, no prato, deles, e da família deles, porque eles não tem coragem, de abrir uma empresa, porque são covarde, são cagão, e sabem o desafio que é, mas vai lá, um sonhador, um audacioso, que se denomina, empresário no Brasil, que nada mais é, que apenas um sonhador, um otimista, ele bota tudo que ele tem em risco, e vai lá e consegue, colocar prato de comida, na mesa do seu funcionário, seu funcionário ainda acha, que está ruim, todo o cara, que nesse momento, estiver vendo esse vídeo, e achar, que o patrão é mal, sempre será, um fudido, um zero esquerdo, anota isso, tu pensa assim, tu sempre será, um fudido, um merda, quando tu mudar, a tua forma de pensar, a tua conta bancária muda, a tua vida muda, o universo passa, aí, a te apoiar totalmente, enquanto isso, tu vai encontrar, uma barreira de pedra, na tua frente, tu não passa dela, de jeito nenhum, se tu achar, que o patrão é mal, se tu acha que o patrão é mal, vai tu e abre a tua empresa, olha o olho do cu, do caralho, o patrão é do bem, o patrão arriscou o que é dele, para te dar um emprego, é assim que funciona, certo, mas se tu vai contra isso, eu tenho certeza, que a tua vida, é uma bosta, não tem, não tem jeito, tá, então, sempre tive do lado do patrão, sempre tive do lado do bem, sempre tive do lado do certo, e aqui eles, cara, hoje tu tem, 95% no mínimo, das pessoas, gosto do errado, gosto da sem vergonha, da putaria, da chinelagem, dessa, não importa, gosto da, ó, pezinho na areia, copinho na mão, uuuu, e a JBL pegando, uuuu, eu não gosto, não gosto de um som, não gosto de, ai, vamos fazer um churrasquinho, não, vamos na churrascaria, lá nós confraternizamos, eu não vou estar fazendo churrasco na minha casa, estar lavando louça para os outros, e também da mesma maneira, eu não quero ir na casa dos outros, dar trabalho, quer confraternizar, vamos na churrascaria, tá, então, eu não gosto de um som, termino em problema, eu não gosto de bagunça paderna, não sou adepto, copinho na mão, e pezinho na areia, tendo em vista que eu não tenho, condição financeira nenhuma, eu estou quebrado, não tenho dinheiro algum, estou cheio de conta para pagar, eu sou da, ideia, se eu estou bem, eu posso ser dono, sim, não do copinho de areia, mas ser dono da Ambev, esse acionista dela, mandar vir, um cacharedo de cerveja para mim, na beira da praia, eu nem bebo, né, mas posso morar na beira da praia, então, enfim, aí eu concordo, se tu fez por merecer, mas tu olha, 95% das pessoas não fizeram nada por merecer, nada, e acham que tem o direito, de, final de semana, e tal, o cara, pela lei, pelas regras do jogo, tem direito, mas eu nunca compactuei com isso, eu, para mim, para mim, ir na praia, levar minha família, só se eu tiver com dinheiro no bolso, não, de jeito nenhum, o que eu vou fazer na praia, devendo para os outros, o que eu vou fazer na praia, sendo um cara, quando eu morava de aluguel, qual era a minha premissa, qual era o meu objetivo, comprar uma casa, como é que é que eu vou ir para a praia, se eu morro de aluguel, como é que é que eu vou me passear, me divertir, se eu morro de aluguel, primeiro ter minha casa, primeiro ter meu carro quitado, primeiro ter minha vida financeira resolvida, depois eu vou para a praia, depois eu vou para a festa, depois eu vou para a confraternação, depois eu vou para o futebol, eu abri mão de tudo, para primeiro conquistar meus objetivos, ah, mas, tem que ter equilíbrio de vida, vai nessa, que todo mundo que eu ouvi falar essa frase, está fodido, estão tudo fodidos, não conheço nenhum, que fale essa frase, ah, tem que ter equilíbrio de vida, essa frase é de pessoas mentalmente pobres, não é de uma pessoa, rica, realmente rica, de mentalidade rica, enfim, cada um da sua maneira, cada um faz da maneira que quiser, quer ir para a praia, devendo o cu para todo mundo, copinho de cerveja na mão, tirar fotinho, botar no Instagram, vá, o problema é teu, não é meu, eu durmo bem, eu tenho dinheiro, tenho condição, estou tranquilo, mas fiz muito, para chegar até aqui, agora, o cara quer fazer isso, o problema é dele, não é meu, está sereno, está tudo bem, e tocamos o baile, daqui a pouco eu volto, para mostrar então, o meu salário mínimo, no meu bolso, segura aí, gurizada, vamos nessa então, porque aqui, já está apagando ali, deixa eu tirar essa ordem aqui, estratégia natalina, vindo aqui, meu salário mínimo, já está saindo, então, o que acontece, eu vou encerrar por aqui, por quê? porque eu tenho que sair daqui a pouco, agora já me animou, agora vai cair mais, aí tem uma pergunta, Thomas, o que que tu olha, nas telas aí de cima, e tal, que uma pessoa me fez, essa pergunta no e-mail, ontem, antes de ontem, e hoje voltou lá no e-mail, e eu vou estar respondendo, no vídeo de amanhã, tá? Bom, dito isso então, vai vir aqui, vai vir aqui embaixo, aqui provavelmente, na média de 89, na média de 200, tá? Está pagando ali, o salário mínimo, já está na mão, aqui, eu vou fechar alguma coisa, só para deixar as claras, 1500 pila, e agora deixo estas, eu vou tirar mais alguma coisinha, porque eu preciso sair em seguida, vou deixar só essas duas ordens, aqui, em cima das duas médias, tá? 1500 e pouquinho, vou mostrar rapidamente, aqui o relatório de performance, porque eu preciso sair, está aqui o relatório de performance, se mexendo, aqui em cima, por quê? Porque está trabalhando aqui, se eu acumular por operações por dia, para de se mexer, porque ele só pega o que tu ganha por dia, está aqui, todos os dias só ganho, está aqui os gráficos, gráfico de patrimônio, 88 mil reais, desde o dia 18 de outubro, até o dia 12 que é hoje, tá? Gráfico de eficiência, e vamos nessa, lembrando, toda essa, essa moral, que eu venho aqui dar, e tal, ela se enquadra somente, para quem quer, cara, para quem me segue, porque de repente, eu sou só um louco, um louco, que fala merda, então, fique à vontade, se tu não concorda, não compactua, com a maneira que eu penso, eu acho que tu não deve nem me seguir, aqui, eu não sou um canal, que estou aqui vindo, essa aqui é uma empresa, eu ganho dinheiro, logicamente, mas eu não tenho chefe, se eu tivesse um chefe, ele ia dizer para mim assim, Thomas, vai lá e peça para eles te seguirem, para dar like, para ativar o sininho, eu não peço nada disso para vocês, porque o meu legado financeiro, eu já construí, agora, vocês precisam construir o de vocês, mas talvez vários de vocês, não gostem do que eu falo, do que eu falo, e o que eu falo, nada mais é que eu só estou expressando, a minha opinião, da maneira que eu penso, estou querendo dizer para vocês, eu falo para vocês, como eu falo para os meus filhos, é dessa maneira que eu penso, e é dessa maneira, que me trouxe até aqui, e da maneira oposta, malandragem, chinelagem, depois eu faço o trabalho, hoje eu vou para a diversão, eu não vi ninguém chegar a lugar nenhum nessa vida, eu só vi as pessoas se fuderem, então, vai quem quer, quem não quer, não vai, sigam a minha linha de pensamento, quem quer, ah, mas eu me ofendi e tal, cara, sinta-se à vontade para se sentir da maneira que tu quiser, que se foda, eu estou cagando com a opinião de qualquer um, não dou bola para a opinião de ninguém, eu cheguei até aqui sem a opinião de ninguém, cheguei até aqui, pensando, é para lá, é para lá, toda vez que eu fui ouvir alguém, eu só tomei no meu cu, só me fudi, é uma coisa que ontem eu ainda estava vendo, assim, eu fui ouvir um lá, um brother, comprar umas terras, só tomei no meu rabo, estou com prejuízo milionário, fui ouvir outro lá, com uma outra bobagem, tomei no meu rabo, com bata de um prejuízo também, chegando a quase um milhão de reais, aí eu percebi, ontem, depois de 45 anos, eu percebi, o quão otário eu era, por ter ficado ouvindo, ideia dos outros, se tu vai errar, erra por tua conta, não fica errando por causa que outro, veio aqui te dizer o que tem que fazer, erra por tua conta, e eu vindo pelos meus princípios, minha ideologia, eu cheguei até aqui, vindo por princípios de outros, é só tu ver, o que que o outro tem, aí tu vê assim, o cara não tem porra nenhuma, o cara tem um carnê lá, para pagar de um carro, está fudido, o cara está, exemplo, hipotético, pega, se alguém vai te dar uma opinião, veja, o quanto essa pessoa tem, de riqueza e fortuna, de verdade, se ela não tem porra nenhuma, é tipo o que está aí no Facebook, está na mídia, a não aceita a crítica construtiva, de quem nunca construiu porra nenhuma, e não aceita a ideia, de como fazer, de alguém que nunca fez nada, beleza, eu vou nessa, um grande abraço, e até amanhã, valeu, meu salário mínimo está no bolso, aí ele cortou o vídeo, aí caiu, aí ele perdeu, aí ele perdeu, ele quebrou, ele perdeu tudo,